Obrigado, presidente. Seja bem-vindo, Alexandre. Senhoras e senhores, nesse ciclo de debates sobre o orçamento, deputado Luiz Paulo, deputado Robson Leite, eu acho muito curioso o desinteresse de inúmeros deputados para fazer esse debate. Temos poucos deputados aqui hoje, presentes, tudo bem, a sessão caiu, mas ontem nós tivemos a sessão aberta para o debate do orçamento. Poucos deputados se inscreveram para falar. O deputado Gilberto Palmares foi um dos que debateu, o deputado Robson Leite debateu hoje, o Luiz Paulo também, mas somos 70 deputados. Somos 70 deputados. Nós tivemos aqui talvez de 10, no máximo 15% dos deputados debatendo orçamento. Sinceramente, acho muito grave. Por que, deputado Luiz Paulo? É na hora do orçamento que você diz para quem governa. No discurso, governa para todo mundo. E eu sempre brinco, repetindo a frase do Milton Temer, nosso grande amigo, que quem diz que governa para todo mundo, mente para alguém. E é na hora do orçamento que você diz para quem você governa. É nesse sentido, deputados, que eu quero dizer que nós aqui brincamos com o orçamento. Porque, ontem já foi dito e eu repito, o orçamento é uma peça de ficção. É uma peça de ficção. Porque, na verdade, o governo do Estado tem 20% do orçamento para fazer o remanejamento. Todo ano, o Tribunal de Contas do Estado, quando aprova as contas do governo, faz as chamadas advertências. Todo ano, a advertência principal é pelo remanejamento. Por quê? Porque não há orçamento. Não há controle, não há previsão. Se o governo pode remanejar 20% do orçamento, não exige orçamento, deputado Paulo Ramos. Não existe. Seja lá o que nós fizermos aqui, e, sinceramente, as emendas apresentadas pelos deputados é uma peça de ficção que vira instrumento de negociação do governo com a base. A hora que tiver uma votação importante, aprova a emenda. A hora que não tiver votação, aprova a emenda e não cumpre. Porque basta não cumprir, porque pode remanejar. É isso que está em jogo. Nesse grande debate do orçamento, o governo faz o que quiser. O Legislativo não tem qualquer papel diante do orçamento do Estado. Deputado Paulo Ramos. É preciso alterar a Constituição. Ou o orçamento se transforma em impositivo, ou, anualmente, vamos gastar energia, gastar papel, gastar tempo, sacrificar aqui as sofridas taquígrafas. Não é isso? Que não tem reajuste ainda, né? Servidores do Legislativo estão aguardando o anúncio do reajuste. Estão vendo aí 7% para cá, 15% para lá. E ficam aqui anotando, principalmente, as taquígrafas. Não é isso? E não anotam também o reajuste. Mas só para dizer, é uma perda de tempo. Nós aprovamos emendas depois ao orçamento. As emendas são do conhecimento público, mas depois, na hora da implementação, mesmo aprovada a emenda, nada se realiza, porque o Poder Executivo é dono. É dono, inclusive, das alianças que faz para aplicação do recurso público. E, às vezes, para ensejar desvio de recurso público. Exatamente isso, deputado Paulo Ramos. Vou conceder a parte do deputado Robson Leite. Mas só para... E é bom lembrar que essa história do remanejamento tem uma história. Por quê? O remanejamento, ele começou a ser feito, a ser pensado, na época de um processo inflacionário alto. Por uma razão óbvia. Você tinha uma inflação que comia o orçamento. Era fundamental um remanejamento para que, em função da inflação alta, você pudesse realocar diante das emergências. Fazia sentido. Você não tem mais esse processo inflacionário e mantém os 20% de remanejamento, que hoje serve, na verdade, não para uma necessidade, mas para o governo fazer o que ele bem entende do orçamento. Então, é algo que poderia e deveria ser superado. Agora, cabe a essa casa. Cabe a essa casa criar limites para que a gente possa ter um orçamento verdadeiro. Deputado Robson Leite. Deputado Marcelo Freixo, eu ia falar exatamente isso. Que a origem do remanejamento está na questão da inflação. Não tem a ver com o LDO, mas tem a ver com o orçamento. Uma outra questão que eu quero pedir o apoio de você. Eu sou autor de um projeto de lei. Foi o meu primeiro projeto. Sem que eu entrei nessa casa. Vai fazer aniversário agora. Vai fazer três anos no ano que vem. Que é um projeto que prevê orçamento participativo para o Rio de Janeiro. Mas se a gente tem essa situação, que eu posso registrar muito bem, quiçá um processo de orçamento participativo. Que é uma bela iniciativa. O problema é que enquanto o orçamento for feito com essa taxa de remanejamento, não existe possibilidade de participação. Porque se nem o parlamento participa, imagina a sociedade. Mas, deputados, só para dar exemplo, viu, deputado Robson Leite, que foi durante muito tempo membro da Comissão de Direitos Humanos e ainda é suplente, só para ter uma ideia de emendas, que eu aprovei nessa casa. Aprovei nessa casa. Emendas. Capacitação em cidadania para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Só na área de segurança. Fora outras áreas. Já que muita gente diz que a Comissão de Direitos Humanos não se preocupa com a Polícia Militar. Deputado Robson Leite. E deputado Coronel Jair. Coronel Jair. Controle interno das ações da Polícia. Controle social ouvidoria. Enfrentamento às milícias. Desenvolvimento e divulgação das estatísticas da segurança. Inteligência e prevenção da investigação criminal. Tudo emenda aprovada. Aprovada nessa casa. Implementação de atividades e serviços técnicos científicos. Perícia. Todas essas foram aprovadas. Sabe quantas foram cumpridas? Sabe quantas foram executadas? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma delas executadas. Então é bom que se diga que na verdade esse modelo de orçamento que está colocado aqui serve para um governo que vem se endividando cada vez mais. Não. Endividando Estado. E os números são impressionantes. E nós votamos aqui. Cansamos de votar empréstimos aqui sem sequer ter garantia desse empréstimo. Só para que tenham uma ideia. Só para que tenham uma ideia, senhores. O orçamento já foram aprovados aqui 4,5 bilhões recentemente de empréstimos sem qualquer garantia, deputado Gilberto Palmares. Agora, em 2007, esse número é impressionante, em 2007, o montante da dívida pública no Rio de Janeiro era de 49 bilhões. Ou seja, nós tivemos esse... Perdão, nós tivemos esse montante a mais. Hoje, o montante da dívida está em 72 bilhões. Então, durante o governo Cabral, só durante o governo Cabral, a dívida saiu de 49 bilhões para 72 bilhões. O orçamento do Estado é exatamente o valor da nossa dívida. Hoje, se nós fôssemos pagar o que o Estado deve, teremos que gastar o orçamento inteiro para pagar só a dívida que o Estado tem contraído. E isso é feito sem a Assembleia ter qualquer posicionamento crítico. É lamentável esse grau de subserviência que o Parlamento adota diante do Poder Executivo. Isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a sociedade do Rio de Janeiro, deputado. E mais do que isso, as isenções que foram dadas pelo governo Cabral sem qualquer contrapartida, só a TK-CSA, que hoje está à venda, que hoje o governo admite que foi um péssimo negócio trazer para cá aquela siderúrgica poluente que está lá na Zona Oeste, só para que tenham uma ideia, só a TK-CSA recebeu 500 milhões de isenção. 500 milhões de isenção. O governo como um todo concedeu 50 bilhões de reais em isenção. é nesse momento que a gente vê para quem se governa. O orçamento de 2013 está aqui, deputado Luiz Paulo, está aqui o número que mostra para quem se governa. Nós vamos pagar de dívida 8% do orçamento. Para a saúde, vamos investir 7%. para o transporte, 4%. Para o saneamento, 2%. Assistência social, 0,8%. Cultura, viu Alexandre, 0,4%. Mas para pagar a dívida, 8%. É na hora do orçamento que sabemos para quem se governa. Não é no discurso. É na hora de saber para quem paga, para onde vai o dinheiro público, é que a gente sabe para quem o governo está governando. Quem diz que governa para todo mundo mente para alguém. Não é verdade. Tem que ter escolha. E é na hora do orçamento que a escolha é feita. Por isso, talvez, a base não se interesse em fazer esse debate e o plenário esteja tão vazio nesse momento. Porque não é interessante para quem é a base desse governo fazer esse debate. É isso que está em jogo. E, por fim, deputado, para que eu possa ficar no meu tempo, tem as emendas que nós fizemos que, sinceramente, deputados, nós apresentamos as emendas, nós tentamos atender as emendas que podem ser importantes para a educação. Fizemos juntas aqui, juntos, diversas emendas pela Comissão de Educação. Eu lembro da conquista do bandejão para a UERJ, que foi uma emenda evidentemente importante para uma universidade como a UERJ. Não tinha bandejão, foi fruto de uma emenda. Agora, honestamente, boa parte dessas emendas feitas, elas não são liquidadas. Elas não são cumpridas pelo governo e servem como instrumento de negociação nesse Parlamento. E isso é que é lamentável. Então, presidente, que esse orçamento possa ter limites, que esse orçamento possa fazer com que essa casa olhe para dentro dela e diga, olha, não é possível ter 20% de remanejamento, não é possível que os programas não tenham minimamente a garantia, não é possível que o dinheiro da educação e da saúde sejam tirados da educação e da saúde para outros lugares remanejados sem dar satisfação para ninguém e depois o Tribunal de Contas vem com simples advertências que não servem para nada. Então, presidente, fica aqui o alerta. Eu espero que nas emendas a gente possa efetivamente garantir uma mudança e um maior controle do Parlamento sobre o Executivo. Obrigado. esgotado, eu tenho...